Criador, abençoe você e sua casa, aqui Rogério Canova, espero que você e sua família estejam desfrutando de saúde física e emocional. Terceiro dia da semana, nós estamos aqui com o cruzeiro alinhado, já estamos monitorando, horário de Brasília 18h56, aqui Mato Grosso é 17h56, tá? Tá claro ainda, nós vamos colocar a luz aqui para vocês verem e nós vamos fazer o monitoramento, é lógico que ele começa alinhado mais cedo porque já é uma semana depois do alinhamento da virada da estação. Então conforme vai ficando mais tarde, ele vai alinhando mais cedo, quanto mais vai chegando a semana, próximo da outra estação, ele vai ficando desequilibrado, bem tortinho nas primeiras horas noturnas. Pra você fazer um monitoramento aí seu, é bem simples de observar, você pode usar um programa como esse, dependendo onde você mora, não vai dar pra você ver ele a olho nu, nas primeiras, na tarde, né? Ainda não houve crepúsculo, o sol tá aqui, ó, vai se pôr daqui um pouco e ele já está de ponta cabeça. É que hoje, ou melhor, após o pôr do sol, o pessoal vai estar comemorando a virada de estação. Algumas pessoas estão observando o calendário do Criador assim e nós estamos fazendo o monitoramento porque semana passada, na virada da estação, que foi no quarto dia da semana, nós mostramos a diferença aqui e, de acordo com o Cruzeiro do Sul, mostramos que o pessoal ia estar atrasado, né? O pessoal ia estar atrasado na estação. Quando a gente escurece a imagem aqui, a gente vai percebendo que ele já está querendo desalinhar, né? Então, quando for as primeiras horas noturnas, ele já vai estar desalinhado. Eu vou deixar aqui monitorando, né? A gente vai observando, não está escuro ainda. Se você quiser fazer um monitoramento, você pode usar um programa como esse na sua casa e você pode observar as estrelas. Para você ter uma base, na sua casa, na sua região, quando surgir a primeira estrela, é o momento em que houve a transição. Do dia para o outro, certo? É o momento da transição. As estrelas governam a noite. A lua não. A lua aparece de dia e à noite. Também pode ser considerada um governante da noite nas noites que ela aparece, tá certo? Mas, se eu for esperar a lua sair para considerar noite, tem dia que não dá para fazer isso. Às vezes ela sai mais tarde, já está bem escuro, entende? Para considerar a viração do dia. Eu vou deixar aqui monitorando. Depois a gente volta aqui novamente para falar com vocês. Borrão do Sol está sumindo. Vamos considerar a partir de agora, mais ou menos, 6h25 aqui no Mato Grosso e 19h25, horário de Brasília. Vamos colocar essa consideração dia 20, dia 20 do... Está aqui a data, né? Dia 20 do 12 de 2022, certo? Então, nós vamos colocar aqui, a partir de agora, as primeiras horas noturnas e já dá para você perceber. Eu vou deixar mais um pouco aqui. Dá para você perceber que ele está já inclinado, tá? É pouco, mas tem uma inclinaçãozinha, tá bom? Eu vou deixar mais um pouquinho e colocar pelo menos uma meia hora para dentro das horas noturnas e depois a gente acelera na hora de editar o vídeo. Fica bem rapidinho para ver, tá certo? Vá observando. Voltamos aqui para finalizar o vídeo, então. Agora dá para perceber que ele está bem desfocado. Deixa eu tirar aqui, colocar uma... Olha só como que ele está desfocado. Bem desfocado já. Ou melhor, a palavra não é desfocado. Bem inclinado, né? Ele está inclinado para a esquerda do vídeo. Dá para a gente perceber aqui, colocando... Já está bem escuro. Escureceu por volta de... Aqui, 18h35, era 19h35. Então, vamos colocar... 19h30, perdão. 25h30. Vamos colocar que já está com praticamente meia hora. Então, das horas noturnas. Então, praticamente com meia hora, nós temos já uma inclinação muito grande para colocar como... Se nós deixarmos aqui mais meia hora, ele estará bem mais inclinado. Tá certo? Eu vou interromper o vídeo e vou gravar um pedacinho depois às 20h30 horário de Brasília e às 19h30 aqui em Mato Grosso. Tá? Para ver já a diferença da inclinação. Observação por volta de 20h25, 24h. Vai dar 20h25. Horário de Brasília, 7h25 Mato Grosso. Está com uma hora, aproximadamente, que escureceu e ele está bem inclinado, né? Com a diferença grande da semana passada. Então, é uma demonstração de que, realmente, quem virou a estação nessa semana e quem está celebrando a virada de estação, o início do retorno do Sol, o nono mês, marcou errado, né? Porque nós teremos, na verdade, perdão, décimo mês, né? Décimo, décimo primeiro, décimo segundo e décimo terceiro. Décimo, décimo primeiro e décimo segundo. Mais três meses para finalizar o calendário do Criador. Então, só para ficar bem esclarecido, nós estamos com a marcação ainda pontual. Não há necessidade de fazer mudança no calendário. Os luseiros dizem, indicam, demonstram aquilo que o Criador deixou para governar a noite e mostrar para nós um apontamento. Não há necessidade de mudança até o momento de horário no calendário ou qualquer outra coisa, dias do mês, tá certo? Forte abraço, vou ficando por aqui. Excelentes observações para você, tenha sua experiência pessoal e até o próximo vídeo.